Aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro na estrada, a novela da vida real, os paredões de salinas, é, próximo a salinas aqui na 36, não, 251, BR25, nosso paredões de pedra aí, os paredões da bonita, essa parte aqui da rodovia, dá eco nos caminhões, chega dá eco, faz uma barulheira, é muito alto esse paredão, gente, tá louco, aí não, mas deve ter uns 10 pés de altura, não, 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 acho que não, eu acho que sim, porque o caminhão desse tempo pediu, pediu o que, 4 metros, então os dois caminhões em pouco desse, olha, mais no meio ali sim, é, dá 10 metros, até agora a gente não mostrou a 251, né, BR251, BR251, Uma das rodovias mais perigosas pra se andar, chamada Rodovia da Morte, de Minas, Hoje, hoje tá tranquilo, dia 13, quinta-feira, em 2023, julho, né, julho, Daí a gente pegou aqui o caminhão, que já vai dar a vez, e eu já vou passar, porque vai dar linha. O carro não precisava ter ido pelo acostamento, né? O carro até foi pelo acostamento, ele não precisava, mas não precisava ir pelo acostamento não, Porque eu nem saí da minha faixa, o rapaz que foi pro acostamento. E essa, essa rodovia aqui, quem tá na frente vai pro acostamento pra dar larga pros outros? Essa rodovia eu não me acostumava com isso, e agora deu tempo. Lembra ali que o cara parou aí? E o caminhão parou ali, ó. A gente vai parar ali pra ajudar o parceiro. A gente entrar aqui também. Tá? Entrei aí na... Entrei aí na proteção dos carreteiros. Essa rodovia, gente, o costume dela é esse. A regra dela é essa, quem tá mais lento, vai pro acostamento, que nem o nosso amigo ali, e a passagem, e o outro, e o pessoal passa, tá? E é assim que funciona essa rodovia. Eu, no começo, era muito assustado com isso, mas daí, eu vi que a melhor coisa é entrar na dança. É dançar de acordo com a música, né? É. E aqui a música toca desse jeito. Não adianta, não adianta querer mudar, que há muitos anos tá assim. Ah, mas é perigoso, né? É, é bem perigoso. Mas não vai ser você que vai mudar. É, é bem perigoso o tempo. Tudo, tudo tem perigo nessa vida. É. Fiquei oito anos, oito anos da minha vida tentando mudar isso aqui. Não consegui, então vou embora. Olha o outro paredão aí. Esse aqui é mais baixinho. Ah, é alto, é alto. É alto. A maioria do trecho dessa rodovia tá bom? Tá. Tem até pessoal fazendo parecia aí pra rodovia. Tem lugares que nem aqui que dá trepidação, mas... Nada que você possa dizer que tá ruim. É. Na verdade, as últimas vezes que eu viajei nessa rodovia aí, praticamente só aquele trechinho final lá perto da BR-116, os últimos estilos que do outro, que tava bem complicado, né? Olha o paredão. Tô meio paredão. Mas o restante tava bem bom. E agora tá melhor ainda. Olha, eu solto um pouco aí. Sim. E a gente vai seguir. Quer dizer que o cliente já tá ligando pra gente? É, o cliente já tá ligando. O cliente que vai receber a carga, né? Pai, eu vou te dizer uma coisa. Essa galera de transportadora, eles tão acostumados com os caminhões dele, que saem seis horas da tarde, todo dia de manhã já no mil quilômetros. Esquecem que a gente é um dono, mas a gente não é assim. Nós temos que parar pra dormir, né? Muitos até param pra almoçar, mas não é o nosso caso. Mas, eu acho que pelo menos dormir, a gente tem que parar, né gente? Hoje a gente já comeu o nosso lanchinho, né? Um peixe. Sim. E um salto. Hoje já comemos um peixinho. Só pra dizer, ele tá frio, mas ele tá bem sequinho. Tá bom, tá bom. Que é o que a gente tem de comida, de lanche aí na estrada. Tem pão, tem mortadela, queijo. Tá tudo aqui na caminha. E tudo aí, não precisa parar pra nada, né? Não precisa parar. Só pra tirar a água do joelho. É. Aí como a gente parou pra ir no banheiro, você já preparou uma água geladinha. Comida isso. Agora só vamos parar pra abastecer naquele posto que a gente gosta de abastecer, né? posto do Faizão. É. Vamos parar lá no Faizão, abastecer. Vamos embora, gente. Olha o fogalhão que vem lá em cima, gente. Fumaça? Onde é a fumaça? A fogo. A fogo? Tem que ser fogo. Tem que ser fogo. Tem que ser fogo. Tem que ser fogo de gelo, também pode ser. Gente, mas é bastante fumaça. Muita fumaça, né? Tá pegando fogo na catinha. Já estamos na região de Caatinga. Caatinga, mineira. É, pela fumaça é bem longa. É como é logo que faz em cima. A nuvem do Faça que faz em cima. Sim. Sim. Vamos embora. Viagem com início na cidade de Uberaba. Uma entrega. Uma entrega à cidade de Lauro de Freitas, Bahia, Salvador. Região metropolitana de Salvador. Passando pelo sul-oeste, não, sudeste, sudeste brasileiro, sudeste. Inventei uma nova região. Vamos deixar para ver o que é isso. Será que a gente não vai passar por lá? Vai, vai então. Daqui a pouco nós vamos mostrar o que é essa fumaça. Aí, ó. Estamos chegando perto. Do foco de incêndio aí, ó. Agora vai dar até a sombra da fumaça. É, e pelo jeito não vai dar para ver. Porque a gente vai pegar para outro caminho. Vai virar mais à direita agora. É. Mas pelo jeito é nessa floresta aqui. É. Tanto é que o cheiro da fumaça já vive. Já estamos sentindo o cheiro de fumaça. É, e a fumaça está mais baixa aqui, ó. Estou andando já no meio da fumaça. Tem incêndio aí na catinha, nessa mata aí mesmo. Vamos ver se é mais lá de cima a gente consegue ver alguma coisa. Olha lá, está passando do lado, ó. Tem incêndio nessa mata aqui mesmo. Só que não é perando a BR, não. É perando. É isso aí, minha gente. Vamos seguir viagem rumo a Aldo de Freitas, Bahia. E vem com a gente. Vem.